Apesar de um motor de corrente contínua ou simplesmente um motor CC estar sendo gradativamente substituído pelo motor CA, acionado por dispositivos eletrônicos que possibilitam um acionamento adequado e também o respectivo controle de velocidade, neste vídeo apresentamos um dispositivo eletromagnético para o acionamento de um motor CC com dupla função, limitar a corrente de partida e evitar a aceleração excessiva do rotor, quando a corrente de campo apresenta baixa intensidade. Dentre os diferentes tipos de motores de corrente contínua, será acionado um motor com incitação independente, como ilustrado nesta figura. O estator é constituído de uma bobina com núcleo de material ferromagnético, na qual circula uma corrente contínua proveniente de uma fonte CC, formando-se um campo magnético estacionário que envolve a bobina do rotor. O rotor, também combinado com núcleo de material ferromagnético, é conectado a uma outra fonte CC. O funcionamento do motor CC baseia-se no seguinte fenômeno eletromagnético, sempre que houver a circulação de corrente elétrica em um condutor envolto por um campo magnético, surge uma força que promove o movimento do condutor. No caso do rotor do motor CC, haverá um movimento de rotação. Nesta figura, tem-se a ilustração do dispositivo de partida e proteção, que possibilita limitar a corrente de partida e evita a aceleração excessiva do rotor, quando a corrente de campo apresenta baixa intensidade. Em série, com a bobina do rotor, tem-se um reostato, cujo cursor inicialmente está na posição de chave aberta, ou seja, com a fonte CC ligada e ajustada na respectiva tensão nominal do motor, não há circulação de corrente. Em série, com a bobina do estator, tem-se um eletroímã e, portanto, por ele circula a corrente contínua que gera o campo magnético que envolve o rotor. Esta corrente é inicialmente ajustada no respectivo valor nominal. Portanto, para acionar o motor CC, é necessário energizar o circuito de campo do motor CC com corrente nominal, no caso deste motor, meio ampere. Ajustar a fonte CC do rotor na respectiva tensão nominal, no caso deste motor, sem volts. Movimentar o cursor do reostato para a posição correspondente ao valor máximo do reostato, o que faz com que o rotor comece a girar, limitando-se a magnitude da corrente na respectiva bobina, ou limitada no valor inferior a 0,3 amperes. Gradativamente, deslocar o cursor do reostato para a posição de reostato duro, permanecendo nessa posição por força de atração magnética, pois o cursor estará encostado no eletroímã, do qual provém um campo magnético gerado pela corrente contínua, que também circula na bobina do estator. Notem que há uma mola agregada ao cursor, que quando ele estiver na posição de reostato nulo, a mola estará esticada, exercendo uma força inferior à deatação magnética proveniente da corrente contínua que estará circulando no eletroímã. Na prática, constata-se que a velocidade de rotação é inversamente proporcional à intensidade da corrente de campo, ou seja, diminuindo o valor desta corrente, ocorre um aumento da velocidade de rotação, a qual não pode aumentar indefinidamente, sob pena de danos materiais. Entretanto, a diminuição da corrente na bobina do estator implica em uma diminuição da força da atração magnética, proveniente do eletroímã. E assim que esta força for menor que a força elástica da mola, teremos um deslocamento do cursor do reostato para a posição de chave aberta, interrompendo a circulação da corrente na bobina do rotor, interrompendo o seu funcionamento. O que é isso?